perguntaram duas coisas. A primeira é qual é a parte do corpo que ela mais gosta, que ela sente mais tesão e a outra é como é que foi a primeira vez dela e com quantos anos. O que que ela pensou naquele momento que despertou todo o interesse dela por essa volúpia por sexo. E aí? Então, a primeira pergunta é qual parte do corpo que eu gosto, que eu sinto tesão em mim ou em outra pessoa? Em você. Ah, no bico do peito e ah, gente, pelo amor de Deus, lá embaixo, né? Onde que eu sinto mais tesão? É. Tem mais uma aí, né? A periquita, né? Eu gosto que chupa o meu peito também. Pode falar. E a segunda pergunta é como foi e quando foi quantos anos você tinha que você perdeu a virgindade? E o que que te fez despertar esse interesse todo pela questão sexual? Pela sexualidade sua e das pessoas? Então, é... A perca da virgindade a gente nunca esquece, né? Eu sei detalhadamente tudo que aconteceu, tipo, desde daquele dia até hoje. Né? Eu lembro que foi no início de 2017 fevereiro de 2017 É, eu tinha 15 anos Foi até tarde porque eu queria Eu comecei a sentir desejo sexual desde os 11 anos desde que eu comecei a menstruar Tá? Com 11 anos Isso, desde que eu comecei a menstruar Eu... Eu tenho muito hormônio Eu tenho muito hormônio masculino Né? É... Testosterona Né? Desde novinha eu tenho muito testosterona Né? Então, desde que eu comecei a menstruar eu já comecei a sentir alguma coisa diferente Comecei a sentir... Antes de eu menstruar eu não sentia isso Depois que eu comecei a falar Nossa, que homem bonito Não sei o que Tipo, os caras bem na verdade que eu É Eu me lembro que tipo assim foi só a menstruar que eu comecei a sentir Né? Aham É... Antes disso era tipo coisinha boba, né? Não era tensão Era tipo, ah Era curiosidade beijar no selinho e tal Aham Só que minha família sempre foi muito rígida, né? Porque eu sou criada por vó por pessoas mais velhas e enfim E... Meu pai também tipo, tem aquela coisa do pai meu pai tem eu e mais eu e mais duas irmãs minhas, né? Aham Então tem aquela coisa do segurar, né? É... Minha primeira vez foi com o pai do meu filho mais velho Você tinha quantos anos? Eu tinha acabado de fazer 15 15 anos É... Foi em fevereiro A gente tinha viajado, né? Pra casa de praia dos meus avós Lá em Riga das Ostras Aham E... Eu sabia que ia dar merda porque eu e o pai do meu filho a gente já ficava de muita sarração Já era um negócio Já era um negócio de ficar chupando o peito Ah, de ficar mamando É... Tu já fazia oral nele? Eu fiz oral nele já antes da gente... Era um negócio era uma chupação antes Agora só não vou me lembrar qual foi a primeira vez Uma brincadeira Uma brincadeira É, era uma brincadeira ali Ele também era virgem, né? Ele tinha 16 E... É... Meus avós botaram pra dormir lá na sala Que é lá embaixo São dois andares E eu dormia com a minha irmã no quarto lá em cima Uhum Né? Aí ele meteu um caô pro meus avós falando que tava com medo de dormir lá embaixo sozinho E subiu lá pro quarto meu e da minha irmã Né? Aí pronto Aí eu ia pra cama dele de madrugada Eu aproveitava que tava todo mundo dormindo Aí o couro comia Só que... Só que eu perdi a virgindade Eu demorei três dias, tá, gente? Pra perder a virgindade Não é fácil, assim Tipo... O meu ime não queria romper É... Não tava... Tava sangrando muito Tava machucando muito, né? Uhum Então... É... Foi... Demorou três dias nesse... Nesse... Vai e volta dele Lá em cima, lá embaixo Que eu perdi, né? E eu perdi com o dedo dele Não consegui... Não consegui Perder com o pênis dele Porque tava doendo muito Então ele enfiou o dedo Né? Uhum Hum... Ai que dor, cara Só de lembrar Enfim Depois disso Aí foi... Foi numa noite, assim Que eu senti que entrou Ai, gente A sensação de perder a virgindade Acho que é igual pra todo mundo É uma coisa, assim... Uhum Estranha, né? Uma coisa nova, assim... Tava gostoso Mas era uma sensação nova Eu não sabia o que tava acontecendo Era uma coisa gostosa com dor, né? Com um pouquinho de dor Mas também, tipo... É isso que é sexo? Tipo, acho que isso acontece Todo mundo Tipo, é isso que é sexo? Tipo, é... Esse movimento Entendeu? Né? Então é isso Tem algo a mais? Não é só isso, né? É, tipo... É fazer isso Fazer esse movimento Repentinamente Uhum Entendeu? Aí depois de um tempinho Hoje em dia Que eu entendo Que a mulher não sente Esse prazer todo Interno, né? A mulher é mais externa Mas eu me contia muito Com ele só Socando Ele sentia mais prazer, né? Vamos falar assim Uhum Mas depois que eu perdi A vida de idade com ele A gente transava em tudo Que era lugar No quintal da avó dele No quintal da bisa dele A gente transava no... O meu filho foi feito No quintal da minha casa É A gente transava muito Escondido em banheiro Banheiro de shopping Já fizeram banheiro de shopping? Por que, tipo Dois menores de idade? Mas no banheiro de shopping O que? Você lá no... Banheiro família Banheiro família? É É É isso, gente Olha, eu tô meio... Tem banheiro família, né? Tem Que aí pode entrar o quê? Homem e mulher Ah, é? É Só que na época Na época O povo não tinha essa cabeça De que muita gente é trans Muita gente trans em banheiro público Uhum Eles não tinham essa cabeça E tipo Hoje em dia tem que ter uma criança Pra poder entrar Ter uma pessoa na porta Mas naquela época não Podia entrar todo mundo Uhum Ah, e a gente transava lá também Porque dois menores de idade Sem dinheiro Vai transar onde? É Onde Onde pintou a oportunidade Até que tem uma vez Que tipo assim A gente Eu transava Quando não tinha ninguém Da família dele em casa No quarto dele Ele morava com o pai e com a irmã Quando não tinha ninguém Eu ia lá pro quarto dele E a gente transava lá Só que teve um dia Que a gente tava transando lá Que o pai dele abriu a porta E pegou um quadra E eu sentando nele assim A visão bem Ele tava com a visão De costa? De costa Ele tava com a visão Com a visão virada Da parte do pai dele Aí o pai dele deve ter falado Ô meu filho Tu tá bem pra caramba Não o pai dele Ah Antes fosse né O pai dele ficou boladão né É Ficou Mas chegou das porras Assim na frente? Não Ele só falou Eu vou fechar a porta Eu quero os dois vestidos Caramba Não Acho que se fosse outro pai Ele ia falar isso Mas ele Ficou boladão Ah não posso falar Com acontecido também Tipo assim Ainda mais se o pai dele fosse É que o pai dele pegou Uma visão privilegiada ali né Também Pegou o filho transando Dentro do quarto Tipo Com 16 anos Ah não sei E você ficou toda sem graça Ah eu fiquei muito sem graça Fiquei muito sem graça Eu acho que o pai dele Já tinha na cabeça dele Que ele ia me engravidar Porque a gente transava O tempo inteiro Caramba Então foi o que você falou Desde novinha Você já gostava muito de sexo O meu primeiro filho Eu tive com 16 anos né Então você acha que você uniu O útil e o agradável né Eu gosto muito de sexo Então vou fazer Vou ganhar dinheiro com isso Que eu gosto de fazer É Sempre foi isso Sempre a questão foi essa Entendeu